Salve, tropa do Loud Free Fire. Tamo aqui hoje no X1 mais aguardado, né? Já tamo aqui, já adiando esse X1 de tempo. Eu contra o tuzinho. Falei, tu. Salve, rapaziada. Tamo junto. É isso aí, ele falou muito, entendeu? Mas vamos ver o que é que vai dar esse X1. Eu tô aposentado do RP. Rapaziada, ó. As coisas são difíceis, tá ligado, rapaziada? Fazemos curso motivacional aqui, mano. Pô, mano, o cara joga Free Fire desde 2015, tá ligado, rapaziada? Aí vai, entra pra Loud e vira jogador de RP, mano. É isso que não pode, tá ligado? Coringa, tem que parar com isso, irmão. Tem que parar com fazer essas coisas com os outros. Cês estragam o meu sonho de deixar os jogadores de Free Fire jogando ainda. Coringa, por favor, irmão. Eu faço um apelo pra você. Pare de puxar os jogadores de Free Fire para o RP. Muito obrigado. E aí, só um pro vídeo aí, mas não ligam pro que o Tuzinho falou, não. E é nóis. Rapaziada, você sabe que é pecado bater em aposentado, né? Meu amigo, eu mudei minha cesta ali. Ah, isso. Minha cesta tá bugada também, eu acho, hein. Se não fosse 7x0, tá de boa. Ah, sabe por quê? Eu tô jogando só Valorant. Ah, aí a Sensi lá é lisinha, né? Ah, quem fez isso? Por que tu fez isso, cara? Ah, como mudou minha Sensi aqui esse doente. Sabia que tinha algo de errado. Como é que tu trola é enfiado? Sacanagem, né, cara? O chat pediu uma escraça. Só vai esperar. A Sensi aqui tá igual um tijolo, menino. Opa, tô gravando aqui, hein, pai. Ô, beleza, tio. Que aí, é? Ô, tu que vai? Beleza, tio. Beleza? Paz. Tá aí, firme? Ainda. Não, tô gravando aqui, pô. O canal do Aloud. Ah, esse x1 aqui já era pra ter acontecido umas três semanas atrás. Tá em esquerda. Um tiro, cara. Ah, tá acabado aqui. Não vai trocar comigo, papo. Já aqui, ó. Tá alguma prata aqui. E vou pegar mais bife ali já. Mas do Franco, pô. Nem falar pra ele parar de falar não, né? Ave Maria. Deixou a noite. Deixou, menino. Pai, tá passando o zinho na cara, hein, Maté? Calma, um capete. Posso lançar movimentação do ganso? Manda. Hoje ele aqui é agachado ainda, tá mesmo? Eu morri meio dessa do ganso. Ah, mano, só pegando o pé. Isso aqui é o move do ganso. Já foi x1 com a alizinha, né? Já. Perdeu ou ganhou? Perdeu. Ganhei. Não lembro. Não lembro. Não lembro, acho que... Alê, alê. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, ganhei, ganhei. Mas ganhei ele e chorou. Ave Maria, de história. Ganhei no 6x6. Trollou? Eu perdi, eu acho. Trollei, óbvio. Só trolo. Obrigado. Vocês fizeram eu pegar o nosso aqui. Calma, pai. Tô ganhando. Não preciso trollar. Não, mas eu preciso pra fazer um round, né? Acho que nem trollar eu não vou conseguir matar. Beleza, gente, pai. Eita. Você contou, contou. Um jogo agachado. Car... Que isso? Tá me dando de mil capa. Não, 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 não. X1 era pra ser queijo de vida. Não sei nem por que o pessoal me coloca nessas pautas de X1. Só perco todas, cara. Todas. É pra colocar aí pauta de RP. Valendinho. Ah, bota aí eu e Coringa invadindo o morro. Pronto. Capa de 13 é de machucar o coração, né? Do caba. Mas nem coisou ainda. Nem tirou. É isso, papi. É isso, papi. Ah, essa granada aí é muito troll, né? Ah, de lojão, de lojão. Qualquer capinha. Loco no rosto. Parado, você não. Amassado, humilhado. Eu não estou suportando mais. Acho que o pessoal só me colocou aqui pra fazer a reação. Como é morrer por tuzinho. É possível. Pulo paixão. Loco no rosto. Foda o zapinha. Sabe o que eu vou postar no Instagram, né? Se eu ganho de 7 a 0 aqui. Não, aí no Instagram que não pode, tá vendo aí, ô? Produção. Cara, além de me humilhar no vídeo, quer me humilhar no Instagram. Eu vou postar no Instagram com o cabecinho. Imagens proibidas. Apenas acesso em loud e free fire daqui uma semana. Preciso fazer pelo menos loud. Eu vou falar que eu quitei. Vai dar certo aí. Não, não, pai. Quase sentindo. Eu nunca quito. Isso aí é sacanagem. Vou correr. Ai, não vai me pegar. Ah, c***. Vem embora. Ai, tô marcado 50 horas, morri. Não! Ai, tô meio que feijão. Não, eu morri. Ai, amassado. Amassado milhado. Que isso? Até o histórico vou ter que fazer depois dessa. Já bora pra próxima aí. 2,7 a 0. 2,7 a 0. Não é não. É porque eu... Pera, eu preciso mexer aqui na sense, pai. Irmão, sai dessa vida, irmão. RP não é vida, irmão. Você é o rei do free fire e o rei dos apostados. Com nada. Ó, você pode prometer um bagulho pra mim, então? É o quê? Pelo menos você tem que dar uns pega no free fire às vezes. É, ué. Eu dou um pega aqui. Todo vídeo da loud estamos por aqui. Não, pai. Tem que ser um pega mesmo. Não, porque eu apostado não é mesmo. Pai, calma, pai. Sem peito. Que isso? Porque foi capinha qualquer. Qual outro capinha? Tá machucando, hein, esses capete. Ah, fui pro aberto. Fiquinha de vida. Ai, isso que não pode, ó. Ai, ai. Aí eu aumentei a sense lá pra 7 mil de DPI também, menino. E a sense perereca. Ai, mano. Teve uma, a LZ me deu 7 a 0 também no outro vídeo da loud. Na hora que eu ia dar 7 a 0 também, eu perdi o loud. Não, não, não. Ai, pessoal, louco. Agora... Fala muito comigo não. 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 Não, não deu um capa. Já puxa pra cá, já puxa pra lá. Ai, mano. Fala muito comigo. Meta a mão. Botou muito gelo. Te peito embalado. Ai, voltei, tá? Já viu que esquenta uma barra, né, irmão? Ai, vai. Relaxa, pai. Porque eu tava sem colete. Caralho, esse cara tá num lugar, tá no outro. Vou ficar escondido aqui. Não tô entendendo, não. Sabe que eu não peito do Teth? Sabe que eu não peito do Teth? Ah, não sabia que eu fazia isso não. Agora tu fez pé. Que eu ia subir e ia pular. Sabe que eu não peito do Teth? Cadê você? Não sabe, velho. Escapinha, agachada. Pula pra esquerda. Tomou 15 logo na sua lata. Tomou 15 agora. Tomou 15 agora. Se o que tá ficando nos outros. Tomei 10. Olha isso, mano. Toma, se espanca o peito. Mas ia se cruzar assim, ó. Quando você cruza... Pula um pro lado, outro pro outro, cara. Tu deu vários cabos, hein? Não, não. Se eu dei um de 15 foi muito. O resto foi peito. Ah, não. Mas eu tô irônico, né? Sim. Qualquer jantar esse bagaço no meu capo. Chega feito aquele barulho. Que isso? Cadê o gelo, rapá? Toma da... Tomou da mão, velho. Tomou. Toma da mão, velho. Também na sua cara agora. Irmão, você me humilhou. É isso que você quer me ouvir de mim? Não, irmão, não, irmão. Aí. Eita. Pulindo o canguru, já beitando um capinho. Tem 50 gelo pra trás. Gente, aqui vai voltando. Eita. Essa tu vai ter que ver da minha... Porra, velho. Tá, porra. Toma 15 capas, não foi o peito. Ah, mas eu caguei porque eu ia meter a move. Aí travou e eu fiz assim, ó. Só um pulinho. Eu sei, tu voltou do nada. Pula pra esquerda. O gelo... Eita vai, eita não vai. Entra a move. O inimigo já ficou assustado. Ai, tomou da move. Tomou da move, pai. Tomou da move, pai. Se eu fosse tudo... Até parava, pai. Até parava, pai. Para, para, pai. Para. O que eu fiz aqui agora foi... Contigo. É isso. Samba aí na sua lata. Aí o gelo tá sendo agachado ainda, pelo menos. Irmão, vai ficar me humilhando assim? Que eu já pulo um paixão ali. Humilhado! Humilhado! Eu dei salpeito? Dei. Quase que eu te humilho. Eu dei salpeito. Irmão, já sabe, né? Ai, mano. Vou dar a minha vida pra ganhar agora, papo. Te humilhei, papo. Relaxa, rapaz. Não, mas eles só vão ver no vídeo, né? Se eu ganhar e tirar um... Se eu ganhar e tirar um print, já sabe. Deixa eu me ajeitar aqui, velho. Que eu tô jogando palhaçada. Ah, o quê? Ah, eu jogo de palhaçada aí. Palhaçada. Eita! Ah! Ih, já fica nervoso. Só peito, mano. Não, não. Não, negativo. Teve dois capim, eu acho. Teve o nome dele, arrasa o colete. Deixa eu deixar tu ganhar, mano, pra ficar um... Pega um a um. Bonito. Ah, não. Sem desculpir, irmão. Ih, esse enganado tá na move. Fija que vai e não volta. E vamos ver aqui por ser da seis. Não vem, não, pô. Ai! Pinei tudo. Olha que safadeza agora. Olha essa mira. Vai, pô. Dois capim, eu não conto. Todo mundo levantando a cadeira. De capa de novo, eu não conto. Ah, peraí. Veja que vai, que não volta. Ai. Meu Deus, o cara não morre. Ai, tu deve tá uns cinco de vida. Tá, meu amigo. Eu quero ver tá vida no vídeo. Ai, não é possível, não é possível, não é possível. Eu te dei 70 capa aí. Humilhado! 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 De todas as formas possíveis. Apaziada, vídeo foi esse, hein? Tamo junto. Muito obrigado, Geraldo, que assistiu. Humilhado, eu tinha que ir ao vivo. Obrigado, só que não era nem pra tá indo pro YouTube. Certo. E é nóis, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.